E isso, beleza? Bom, hoje estou aqui, mano, a galera pediu pra eu jogar mais parkour, né? Tava gravando parkour, só que a luz caiu, né? Normal Brincadeira, eu nem tô nervoso, não Primeiro vídeo de parkour aí, nós jogamos no mapa arquipélago e vocês gostaram muito E pediram pra eu jogar no rio, mapa rio E subir naquela torre gigantesca lá, ó, já tô falando aqui que, ó Já coloquei no modo espaço, certo? Porque no normal é aí que eu não vou conseguir mesmo E pode ser que eu não consiga também, tem essa aí também, né? Mas vou tentar, beleza? Vou criar aqui, vou entrar na batalha e vamos ver se a gente consegue Bom, galera, tamo aqui, ó, tamo aqui, a torre é aquela lá gigantona E nós vamos tentar subir lá, tá travando, normal, acabei de ligar, né? Faltou luz, como eu disse Peraí Eu tô com alteração de 5 tiros, que eu acho melhor E vamos tentar subir lá, vamos lá Espera a velocidade aí Fui Eita Eita Não, tá ali, ah, que droga Foi quase, mano, foi quase Fui muito alto, vamos tentar de novo Foi essa a ideia aí, nossa, olha isso Olha onde eu parei Pô, se eu ficasse em pé ali, eu ia desligar esse PC agora Verdade é Beleza, vamos lá de novo Essa ideia é que tudo Tudo gambiarra pra gente tentar subir lá Não sei se eu vou conseguir, como eu disse Mas eu vou, hein Fui Caramba, eu não sei nem onde é que eu tô, galera Na verdade é essa Não dá pra ver, mano, brincadeira Mas eu fui muito perto, eu vi a pontinha da torre lá É, vou lá pro outro lado Tô nem aí Onde é que eu fui parar Tá bom Aí, ó, cheguei até aqui Vamos lá, galera, vou tentar Mais uma vez Agora tá mais tranquilo que tem menos gente Bora Não, volta Ah, não, mano Ah, mano, brincadeira De primeira quase que deu Mano do céu Vamos lá Vamos lá, hein Foi O que que houve aqui? Eu tô meio preso aqui, galera Tô apertando Eu tô apertando a câmera Não tá indo, não A câmera Tá vendo, ó Eita, peraí Tá, tem um cara atirando ali embaixo Isso, isso Nossa, eu fiquei preso Na janela Olha onde eu fiquei preso, galera Olha ali Olha aqui Caramba, velho Peraí que você me prendeu aqui Eu achei que eu tava no Na quina ali Eu tava na quina da janela, mano Eu nem sabia que tinha um comi ali Eu ia falar Mas dá pra você Mas ok Vamos lá Descosta, hein Ih Sobe Não Fica em cima Volta Rapaz, não é de fácil Não, galera Fiquei aqui Mas, né Tô bem longe Vamos lá, galera De novo Quinquagésima Vingentésima vez É agora Oi Eita, eita Ah, eu bati no muro Ih, ih Vai pra lá Vai pra lá, ó Ah, mano Mano do céu Ali 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 eu bato muito rápido no muro Ih, rapaz Tá bem reto agora, hein Facecam vai Vai parar aí, galera Inclusive eu vou desligar agora Porque eu não sei se vai Corromper o arquivo Se eu deixar no máximo Vamos lá Ih, ih Eita Ah, mano Olha isso Mano, o jogo tá bugando, velho Tô me matando Mais uma, galera Pelo amor, hein Rapaz, tô aqui há Mais de duas horas Olha o cara subindo Em uma facilidade ali Como é que pode Foi Eu não tô vendo nada Que tá acontecendo Eu sei que eu tô Tem um cara ali Já, brincadeira Bom, galera Então com a ideia aqui Aquilo ali, ó Aquilo ali Parece interessante Interessante Vamos lá Tem que subir aqui por baixo Será? E agora O que eu faço? Bora Tá, vamos esperar Até o 448 Eita Eita Mano, vai dar certo Ah não, mano Eu fui muito alto Mano, foi muito bom Vamos lá, galera Mais uma vez Mano do céu Tô aqui há duas horas Mais de duas horas Na verdade Muito mais Vamos lá Boa, boa Subiu reto E... Não Volta Não Ah não, velho Mano, é muito difícil Chegar lá, mano Vamos lá Vamos no 55 Tentar de novo Tô com a câmera Mais alta possível, tá? É que não vai mais mesmo Subir E... 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 Não vai pra lá, não 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 Ah não Vai, que triste Mano do céu Vamos lá Tem uma mina aqui que... Tem que triblar ela Druga vida Velocidade Fui Boa, garoto Eu não sei onde eu tô Nossa, tá muito perto, mano E eu tô indo bem Eu tô indo tipo Sem balançar, né Que aí dá pra eu controlar Bem melhor É, rapaz Deixa o like aí Me ajuda aí Brincadeira, hein Agora vai Fui É... 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 Volta Não Mano, meu céu Passei por cima Mas eu tô confiante Que agora vai Vamos lá E aí, pessoal Voltei aqui, mano Tá de noite Mudei de roupa Tomei um banho E vamos de novo No mesmo dia Que eu tentei Às três horas Vou tentar de novo aqui Mais umas três horas Se eu não conseguir Mas assim Experiência Tô pegando a experiência E... Vamos lá Vamos lá Bora Subir Alto demais É, rapaz É, rapaz O problema é controlar Ali em cima Eu não consigo Eu não consigo Vamos lá Se eles começarem a atirar Eu vou, mas Acho que é melhor ir assim, né Vamos assim Porque agora tem três tanques Go Manda bala Eita Eita Saí bravora Fui muito Nossa Mano Três tanques agora De novo, hein Go Vamos lá Lá foi Eu nem sei onde que eu tô indo Mas enfim Uou Que controlada Volta aí que vocês vão ver A controlada que eu fiz Mano Volta aqui Foi Olha aí Rapaz Mano Do céu Controlei demais Experiência É o nome do negócio Experiência Controlei muito, rapaz Volta o vídeo Que vocês vão ver Fui só atirando certinho Até que o negócio foi top Olha onde a gente tá Na torre do mapa Rio Vou até Me posicionar bem aqui Pra tirar a print do vídeo, né Assim Será que é melhor? Acho que assim é bom, hein Ou assim, talvez Eu vou ficar de todos os lados aqui Porque eu sou desse Ninguém me segura Valeu todo mundo que ajudou, hein Vou tentar lembrar o nome de todo mundo Inclusive de manhã Que eu tentei 3 horas de manhã, mano 3 horas seguidas Fazendo parkour Tentando fazer isso aqui Conseguimos Olha isso aí Olha isso aí Rapaz, hein Bom, ali na ponta Ali não tem como ficar Essa é a questão Essa é a questão Vou tentar subir mais um pouquinho aqui Mas se eu cair Não tem problema não Nós conseguimos Agradeço aí De manhã Eu vou lembrar alguns Vou esquecer outros Foi mal True Legend Lambari Quem ajudou também foi o Brunão Eu Sou M5 Teve mais que ajudou de manhã Só que difícil de eu lembrar, né Mas a galera sabe Tá no vídeo aí Certo? Alguns deles estão no vídeo aí E aqui agora, ó Zeca louco Príncipe Leão mata Rússia E O Braveheart Conseguimos então Concluído E agora eu vou tentar subir ainda mais Eu acho que eu não vou conseguir não Se eu cair não tem problema não Vamos lá A galera vendeu lá de baixo Não sei nem como eu subi isso aqui, né Galera Vai dar pra vocês Pera aí Se eu cair não tem problema não Só quero pelo menos subir aqui Virar, ó Isso, vira, 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 vira Isso, garoto Eu vou tentar aqui subir mais um pouquinho, galera Mas, enfim Vamos cair Vamos cair agora, hein Estão preparados? Vamos lá E foi Ou não, né Não dá pra subir aqui, não Acho que isso aqui é um sólido, né Esse ferro é sólido É Vamos cair, vamos cair Vamos não? Vou ter que me jogar daqui, ué Não, brincadeira Deixa eu me jogar Conseguimos mesmo? Então tá bom Olha, volta aí, mano Vocês vão ver a controlada que eu dei Mano, de profissional De jogador profissional de parkour Porque eu não ia cair aqui não Se eu não controlasse, ó Vamos cair em pé ainda Pra fechar Porque eu sou desse Ninguém me segura Ó, ó, ó Sou eu, rapaz Valeu, todo mundo Olha aí que valeu Galera É nóis Estou aqui, ó A 37 minutos Fiquei Umas 3, 4 horas de manhã E agora estou a 37 minutos E a gente conseguiu Foi top de linha Olha todo mundo Zeca, louco, príncipe Leão, rússia Braveheart E teve alguns de manhã também Que me ajudou Beleza Tem gold? Ah, vou soltar gold pra eles aqui Vou soltar 5 Só porque eles me ajudou Isso vale também Por isso que ajudou de manhã Foi mal aí Não tem como soltar por vocês Mas Enfim, vamos lá Vamos lá 3, 4, 5 Eu tirei 35 Foi pra 30 Então eu soltei 5 Valeu, todo mundo Mano, foi top de linha Eu não vou pegar nenhuma não Porque eu estou feliz A verdade é que eu estou feliz demais De ter conseguido, mano Eles viram ali, né? Fiquei muito tempo Ó, gira, gira E valeu, falou Deixa o like Que eu fiquei mó tempão E até o próximo vídeo aí